Turma do sítio em Matando a Saudade Ei Quindim, vamos brincar de pique-bandeira? Narizinho, fica no meu time e você e o Pedrinho Ai, ai Com licencinha Ei Gente, acho que o Quindim está doente Será? É mesmo Vejam só, macambuzio, sorombático, suspirento Ai Tá sentindo alguma coisa, amigo? Hein? Não, não Diz pra mim, onde está doendo? Bem, dói Aqui Precisamos chamar o doutor Caramujo Quindim está com dor no coração Esperem Não dá pra esperar Isso deve ser grave Calma, eu não estou com problemas de saúde Mas com problema de saudade, saudade da minha terra natal Puxa, eu pensei que você fosse feliz aqui E sou muito Mas às vezes bate uma saudade dos meus companheiros da savana africana Pois se esse é o problema Já está resolvido Narizinho, vá já em casa buscar seus animaizinhos de pelúcia Mas só traga os selvagens Tá Estão aqui, mas Não tem mais, nem meio, mas Apenas confia em mim Faz de conta que os bonecos são viventes Emília, olha só, parece um sonho E as savanas, hein? Tem notícias dos pigmeus? Parece que estou escutando os tambores nativos Vocês viram a carinha de alegria do Quindim? Emocionante É sempre bom rever os amigos, né Quindim? Quindim? Pra onde eles foram? Estavam aqui ainda agorinha Ahn Meu Deus Imagina a reação da tia Anastácia Quando der de cara com essa bicharada Olhem Pegadas indo em direção ao sítio Corram Precisamos chegar na frente e preparar o terreno Tarde demais Eles já passaram por aqui Como é que você sabe? Tem certeza? Sim A menos que tenha nascido um pé de Anastácia no quintal Tia Anastácia Saiam já daí, crianças O sítio foi invadido por monstros selvagens Pra que lado eles foram? Pros lados do arraial E levaram o Quindim como refém Hihihi Hihihi Refém Hihihi Esperem Precisamos tirar a tia Anastácia da árvore Depois Se os caçadores descobrirem que tem bicho novo na área Deixa ela lá mesmo Quando a tia Anastácia amadurecer Vai cair sozinha Hihihi 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 Essa não As notícias voaram Voaram não Rugiram Antes mesmo de chegarem ao arraial Lá estão eles Vamos capturá-los Precisamos fazer algo urgente Na atual circunstância Só me ocorre uma coisa Faz de conta que eles são bonequinhos Deu certo Pena você não ter tido tempo de se despedir Tudo bem Pelo menos eu matei a saudade É Mas o faz Atingiu os caçadores também Deixa comigo Vou levar todos no bolso Vamos voltar para o sítio Foi um dia cheio né Quindim? Sim Cheio de recordações No sítio Quer dizer que os bichos eram de pelúcia? Credo Você precisava ver tia Anastácia Emília agiu bem na hora Por falar nisso O que você fez com os caçadores que pôs no bolso? Nada muito estranhíssimo Estranhíssimo? Isso Eu apenas os despachei para um lugar mais adequado Onde? Na mata Como é que a gente veio parar aqui? Não faço a menor ideia Bom Para não perder a viagem Podemos fazer umas armadilhas Ah Isso é que não O curupira Precisamos agradecer a bonequinha Esses daí nunca mais vão querer nada com os bichos Corre Rabicó Rabicó O amor sempre vence Show Passa fora Quá 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 Ninguém me ama Quá 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 Não deixa a tristeza tomar conta de você Coragem Até parece O que é que um leitãozinho como você entende dessas coisas? Vem comigo que eu te mostro Tá vendo uma certa porta aberta Numa certa casinha amarela Numa Sim, sim O que é que tem ela? Fica exatamente aí E espie com atenção Rabicó Seu guloso Suma da minha cozinha Seu abusado Tanto escândalo por um bolinho Uau E aí? Nossa Estou emocionado Ouça o que eu te digo, patinho Você não está sozinho Sabe Quando crescer Quero ser como você Não é que esse danado Sabe das coisas? Ponha uma coisa na sua cabecinha O amor sempre vence no final E isso quer dizer? Não sei bem Mas que é bonito de dizer Lá isso é O amor Não vou esquecer E assim? Que tal estou? Chiqueirésimo Ninguém mais vai poder te chamar de feio Venha, rabiquinho Vamos fuçar por aí Uau Quem é aquela ali toda colorida? Ah Aquela é Emília A marquesa de rabicó Não brinca que você é marquês? Sou sim Não falei nada Porque não gosto de contar vantagens Me apresenta Vai Tá certo Mas não se admire se ela me tratar de qualquer jeito Por quê? A marquesa nutre sentimentos secretos por mim E para disfarçar Vive-me fazendo malcriações Salve Emília O que você conta de novo? Não é da sua conta, suíno Vá ver se eu estou na esquina Caramba Ela é mesmo caidinha por você Fazer o quê? Sabe, rabiquinho Nós fazemos uma dupla do barulho Barulho é comigo mesmo Quá, 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 quá Vamos botar para quebrar Quero ver Tia Anastácia Enxotar a gente da cozinha Rabiquinho Rabiquinho Olha só, rabicó Encontrei minha família Venha morar com a gente Tem lugar para você na minha família Rabicó Por que você foi provocar Tia Anastácia de novo? Vamos para casa que ela guardou bolinhos para você Foi maravilhoso te conhecer Mas eu também tenho a minha família Adeus, amigo Obrigado pela força E você Nunca perca a esperança O amor sempre vence no final Hã? O que é que esse patinho quis dizer? Sei lá, Emília Não faço a menor ideia Não faço a menor ideia Não faço a menor ideia Não faço a menor ideia